E isso é os mitos, tudo bem com vocês? Galera, eu cheguei deixando um like nesse vídeo Que essa rodada passada foi boa, cara Pra mim não foi tão boa assim, né? Porque eu tinha o Diego no meu time, cara O Diego fez menos 5.90 Rapaz, como que são as coisas, né? Na minha primeira escalação, escalei o Gilberto E escalei o Zé Rafael Aí a galera começou a criticar, não, não coloca eles não Que o Palmeiras é isso, o Palmeiras é aquilo Não sei mais o que Aí eu querendo agrandar a galera, pensei Vou tirar, né, velho? Tirei, né? Vou ter pro 4-4-2, tirou o Gilberto Com o Zé Rafael Aí, meu amigo, fui inventar, coloquei o Diego E coloquei o Everton Ribeiro Aí o Gilberto fez 13.8 O Zé Rafael fez 9.8 O Everton Ribeiro fez 2 O Diego fez menos 5 E acabou, porque eu não agradeço Foi ninguém, meu amigo Aí o povo correba o recito comigo O nosso capitão Everton fez apenas 8 pontos, né? Podia ter feito mais uma defesa difícil Pra ajudar a gente Mas tá bom, cara, tô feliz Recebi muito elogio a essa rodada, né? As pessoas pegaram o meu time, velho Pegaram só as dicas boas E aquelas dicas ruins igual o Diego Tirou fora e pontuou bem Então é isso aí, galera Vamos analisar e vamos escalar o nosso time Para mitar Então roda a vinheta Bom, pessoal, então o nosso time na última rodada, né? Fez 52 pontos Eu também queria mostrar pra vocês a pontuação dos meus outros times, né? Que está lá no Instagram O Bons e o Baratos, velho Fez 70 pontos Cara, uma pontuação maravilhosa Valorizou 12 cartoletas O time da Live, né? Que a galera criticou o camarada Fez 64 pontos Seleção da galera Fez 56 pontos O time principal do canal Que era para pontuar, né? Fez 52 pontos E o time ficando rico De valorização Fez 50 pontos E valorizou 8 cartoletas O Bons e o Baratos Valorizou 10 cartoletas, né? Pessoal, não foi 12 não Mas foi uma pontuação muito bacana E pessoal, muitas pessoas falam assim Ah, velho, Jair Tu trocou o jogador E não falou com ninguém Cara, eu sempre aviso lá no meu Instagram Eu aviso na história, beleza? Então, o link do meu Instagram Está na descrição Passa lá e me siga, beleza? Enquanto o mercado não fechar, cara Eu ainda posso fazer alterações, beleza? E pessoal, no final do vídeo Vou estar falando da língua dos Youtubers Para vocês mostrando a classificação aí, beleza? Então, aguardem até o final do vídeo Ou acertamos aí, cara No Nico Lopes, no Pablo, né? De uma hora nós colocamos o Everson de Capitão Podíamos ter deixado no Pablo, né? Seria dois pontos a mais Acertamos aí no Moledo também, né? Aí você pensa assim Ah, cara, mas o Moledo fez apenas Apenas quatro pontos Pois é, cara Mas a gente não escalou o Victor Cuesto Victor Cuesto fez menos quatro Ou seja, acertamos aí Não deixa de ser um acerto, né? Vamos então vender todo o time Vou botar aqui pro 433, né? 433 de bola Aí eu separei algumas boas opções para vocês, beleza? Vou escalar o meu time E vou dar outras opções para vocês também Porque talvez você não goste Você não goste da minha escolha Aí você escala outro, beleza? Vamos colocar aqui pela média, né? Clicar aqui em média Cara, minha primeira opção aí Que eu já vou escalar, né? É o Ronaldo do Vitória, velho O Vitória vai pegar o Botafogo, cara O Ronaldo em apenas 12 jogos Já tem 25 defesas difíceis Média de mais ou menos 2 defesas difíceis por jogo Então se manter o SG contra o Botafogo E fazer duas defesas difíceis Já vai ser 11 pontos, cara Então, e está desvalorizado, né? Com certeza vai ganhar algumas cartoletas Então, está escalado aí no nosso time Ele é um goleiro, velho Que mesmo quando perde o SG Ele costuma ir bem Nessa rodada aqui, velho Ele perdeu de 4 a 0 Fez um ponto, pra você ter ideia Então está escalado aí no nosso time A nossa segunda opção aí Vem o Marcelo Groi do Grêmio, né? O Grêmio que joga em casa com o Cruceará A tendência de manter o SG é grande Então, se você quiser ir no goleiro Com mais segurança Vai no Marcelo Groi, beleza? A nossa terceira opção aqui Vai ser o Santos Do Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense Que vai pegar o Lanterna O Paraná O Paraná vem de 4 derrotas O empate, então Vale a pena ir estar apostando no Santos A nossa quarta opção aqui, velho É o Sidão do São Paulo O São Paulo que é o líder, né? Vai pegar o América Que é 12º lugar Pode ser uma boa Então você está apostando no Sidão E até mesmo pela questão da segurança E agora a quinta opção Que eu vou deixar para vocês, velho É um mito, cara É o goleiro, o Everson Cara, na moral, velho Eu estava quase calando ele Mas você pensa Não, mas o Ceará vai tomar gol do Grêmio Cara, eu acho que o Ceará Não toma mais de dois gols do Grêmio, não O Grêmio, velho Cede uma pontuação bem alta Para os goleiros Que jogam com o Grêmio, velho Então o Everson pode fazer uma pontuação bem bacana O Grêmio chuta muito E o Everson já tem 45 defesas difíceis no campeonato Então é uma excelente opção E pela questão de roubar Pela questão de defesas difíceis, tá, pessoal? Pela questão de SG, não Agora vamos ir passar para os zagueiros, né? Pessoal, na zaga aqui, cara Eu vou fazer uma loucura, meu amigo Eu vou dobrar a zaga do Grêmio Ah, Jota, essa loucura, velho De dobrar a zaga do Grêmio É, galera, só que o Grêmio, bicho Tem a melhor defesa do campeonato Mas, se eu não me engano Tomou apenas 15 gols até agora, velho Praticamente quase meio gol para o jogo, cara Então, confiança demais Tá dobrando a zaga aí Eu tenho um assim que vai sempre Quando eu dobro meio, zaga, ataque Eu sempre vou mal, cara Mas eu vou tentar novamente aí Eu acho que vai dar certo Dobrar essa zaga aí Ah, Jota, eu não quero dobrar a zaga do Grêmio O que eu faço? Velho, vai de Anderson Martins Cara, o Anderson Martins é uma boa O São Paulo, o jogo contra o Ceará Então compensa demais Então, minha primeira boa opção É o Kênima em primeiro lugar Entre Jeromel e Kênima Eu prefiro Kênima Depois Jeromel, depois Anderson Martins, né Que pega o América E a quarta opção aqui Vai ser o régua do Flamengo Uma boa opção, né O Flamengo joga em casa O Flamengo precisa de ganhar Para tentar brigar pela liderança Então vai fazer tudo para ganhar Do Atlético Mineiro aí E chega muito no ataque, velho Ele é bem alto, chega muito Ele é uma boa E a nossa quinta opção aí, cara É o Robson Bambu, né O cara que chegou jogando bem Ele está fazendo boas pontuações E o Cruzeiro vai entrar com o time reserva Por causa da Copa do Brasil, velho Então compensa você apostar aí no Robson Beleza? É uma aposta Show de bola Agora vamos para os nossos laterais A primeira aposta aí, velho Primeira melhor opção Ao meu ver É o Reinaldo, velho Reinaldo é uma excelente opção Vai jogar em casa contra o América Se manter o SG, velho Com certeza vai fazer uma boa pontuação E, ó, vale a pena escalar de Capitão, tá? Vale a pena, cara Tem que ver se mantém o SG, velho Se manter o SG vai fazer mais de 10 pontos E como o Capitão vai dobrar para 20 Vai ser top Nossa segunda opção aí, velho Vai ser o René do Flamengo O René, né Que já tem 65 roubadas de bola Média de quase 3 roubadas de bola por jogo Ou seja Ou seja Se mantém o SG, velho Vai fazer quase 10 pontos Ou até mesmo 10 pontos, né Pode ser uma... Pode ser não, né É uma excelente opção aí Contra o Atlético Mineiro, beleza? Tô achando que esse jogo vai dar 1x0 pro Flamengo Por aí O Iago Pikachu também é uma excelente opção Né Nossa terceira aposta aí Joga em casa contra o Bahia, né Se mantém o SG Vai fazer uma boa pontuação E pode até riscar um golzinho Que ele joga de meio, beleza? A nossa quarta opção aí, pessoal É o Bruno Cortez do Grêmio, né O Grêmio que jogou contra o Ceará É uma boa opção E a nossa quinta opção aí pra fechar, velho Vai ser o Sander do Esporte O Esporte, o Palmeiras que também, né Vai entrar com o time reserva Por causa da Copa do Brasil Então se o Esporte manter o SG, velho Com certeza o Sander vai fazer uma excelente opção Que o cara tá mito demais, cara Então agora vamos para os nossos meios, né O lugar que tá mais difícil pra escalar Nossa primeira boa opção aí, né, galera Que nem é tão boa a opção assim É o Diego Souza do São Paulo Vamos escalar o mito aqui nesse que tá desvalorizado E com certeza vai ganhar algumas cartoletas Então está escalado aí no nosso time Nossa segunda boa opção aqui, né, pessoal Vai ser o Zé Rafael O Bahia que joga contra o Vasco, né Zé Rafael pode ser uma boa aí, cara Que o Vasco costuma tomar bastantes gols Então é uma boa E a nossa terceira opção aí, né, galera Eu não queria apostar em jogador do Flamengo Mas infelizmente, cara, tá muito ruim pra escalar meio, velho Eu vou escalar o Lucas pra quem tá aqui Não queria, velho, de coração mesmo Se surgir alguma boa opção, até tiro ele Mas se você não quer escalar ele, velho O Patrick é uma excelente opção, né O Internacional que joga contra o Corinthians O Corinthians também tem Copa do Brasil, velho Contra o Flamengo Perigoso o Corinthians poupar o Flamengo Eu creio que não vai poupar O Corinthians eu acho que poupar, velho Então pode ser uma boa e você tá escalando o Patrick, beleza? E a nossa quinta opção aí, velho Vem o Nenê de São Paulo, né São Paulo que pega o América E também tem a sexta opção aí, né Que é o Rafael Veiga do Atlético Paranaense Ele jogou demais no jogo passado Cadê ele? Nossa, tá lá pra baixar um Jogou demais no jogo passado Fez 17 pontos Pode ser uma boa aí contra o Paraná Que é o Lanterna do Campeonato, beleza? Então agora vamos para o nosso trio de ataque Bom, galera, nossa primeira opção, meu amigo O cara é moleque de seleção É o Everton O cara para ser capita, velho O cara, excelente opção Ele entrou no jogo passado Ele entrou no finalzinho Por isso que ele fez 1.60 Mas o cara é mito, velho Com certeza vai me dar essa rodada ali Contra o Ceará, né? Mas tem que ver também Que o Ceará tá um time top Nossa segunda opção aí Para imitar, velho Vai ser novamente O Pablo do Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense Que pega o Paraná, né? O Pablo tem tudo para deixar um golzinho E ele é para sacudir as feitas E a nossa terceira opção aqui Um camarada que eu escalei na rodada passada A galera criticou Vou escalar novamente Vamos ver, né? Perigosa Rapaz, rodada passada Eu tinha o Gilberto e o Rafael, né? Aí eu tirei os dois Os dois foram bem Agora eu escalei os dois É perigoso os dois ir mal Não tem lógica não, velho Isso é uma macuma danada Mas então o Gilberto é escalado No nosso time, né? Torcer para fazer um golzinho Contra o Vasco Tem que ver aí, velho Que o... O Gilberto tá valorizado Os camaradas estão a coisa E quando ele vai Bem, eles vão mal na aula Na próxima Quando eles vão mal Não, eles vão bem na outra Não entendo isso Mas o Gabigol pode ser uma boa E até o próprio Ricardo Oliveira Pode estar decidindo esse jogo Contra o Flamengo Se bem que eu acho que o Flamengo Vai manter o SG Mas vamos ver Deixa eu ver aqui Atacante Temos aqui também O Gabigol de Santos Como eu falei Ele tem um Luan do Grêmio Luan do Grêmio Que tá numa zica aí, né? Não fez nenhum gol até agora Mas tem uma média Até bacana Vai pegar o Ceará Pode ser esse jogo Que ele vem a fazer um gol Temos aí também O Max Lopes do Vasco Eu gosto desse camarada, velho Tô achando que Pode ser um golzinho no Bahia Tô achando que esse jogo do Bahia Vai sair gol pros dois lados Então o Max Lopes Fica aí como uma boa opção, beleza? E pra fechar as nossas opções aí Temos aí o Deverson do Palmeiras O Palmeiras vai pegar o esporte O esporte tem aí A segunda pior defesa do campeonato Então o Deverson O Deverson pode fazer um golzinho aí, cara Tá vindo bem no campeonato, beleza? Foi de bola Agora vamos passar aí Para o nosso técnico Para finalizar o nosso vídeo O nosso técnico vai ser O Renato Gaúcho do Grêmio É uma excelente opção O Grêmio vai pegar o Ceará Vai ser um jogo bom, velho Porque o Ceará vem bem Você pode ver aqui o histórico dele Nos últimos cinco jogos Três vitórias Um empate E uma derrota Tá melhor do que o Grêmio aqui O histórico dele, né? Mas vamos de Renato Gaúcho Temos aí também, cara Cadê? Temos aí o Diego Aguirre de São Paulo São Paulo que pega o América Uma boa opção aí Pra você estar escalando Temos aí também O Thiago do Atlético Paranaense Na Atlético Paranaense Que pega o Paraná É uma boa Talvez ele seja até melhor Do que o Renato Gaúcho Pra você colocar de capitão E temos aí Pra colocar de capitão não Pra colocar de técnico E temos aí também, cara O Barbieri do Flamengo Como uma boa opção Que pega o Atlético Mineiro O histórico do Atlético Mineiro Está melhor Mas eu acho que o Barbieri Pode ser uma boa aqui, beleza? Show de bola O time tá show Agora vamos escalar O nosso capitão, né pessoal? Vamos Tem três boas opções De capitão aí Vamos começar pela quarta É o Jéromeu, velho O Jéromeu ou Kenma O Jéromeu ou Kenma São duas boas opções E pra você colocar de capitão Se você quiser colocar um defensor A terceira melhor opção, velho É o Reinaldo do São Paulo Cara, uma excelente opção Quem quiser colocar aí, velho Se manter o SG Vai valer a pena demais E você não vai se arrepender Nossa terceira Segunda opção aí Melhor opção É o Pablo do Atlético Paranaense, né? Pode ser uma boa aí, velho Como na rodada passada Foi uma boa, né? Pode ser também Vai jogar com pro Paraná Que é o último colocado E a nossa melhor opção, meu amigo Pra gente colocar de capitão É ele É o menino da seleção O Everton, né? O Grêmio vai pegar o Ceará Vai ser um jogo Truncado, velho Só que ele é uma boa opção Pessoal Na moral, velho Na moral, velho Quem quiser colocar o Everton E quiser colocar o Everton No gol também, velho Eles vão se enfrentar Pode colocar, velho Na moral Vai ser uma boa, velho Porque ele vai fazer Defesa difícil pra caramba Depois vocês me falam Vamos aqui em confirmar O Guru do Cartola, velho O cara tá mitando E tá liderando aí Cara, a gente tá mal no campeonato A gente tá em 36º lugar, cara Comecei muito mal Mas vou recuperar esse aí Três rodadas Três rodadas Everton de capitão Pabllo e Gilberto O técnico é o Renato Gaúcho O time ficou em 171 cartoletas, velho Ficou bem caro esse time Mas eu vou passar o time De bons e baratos Para vocês também, beleza? Então é assim, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Então falou Valeu É nóis E até a próxima